Esta empresa investiu 38 bilhões de reais em gasodutos e terminais de regasificação nos últimos 10 anos. Vem batendo todos os recordes na entrega de gás natural. E hoje já ultrapassou a marca de 100 milhões de metros cúbicos em um único dia. Todo brasileiro conhece bem esta empresa. É a Petrobras. A Petrobras, junto com os brasileiros, não para de crescer. Porque a gente é mais Brasil. A Petrobras.